Música Tribunal aplica a medida com ação apresentação periódica Barguido Nenrua, ba crime tentativa homicídio Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Ralo Jurgamento Primeiro Interrogatório Barguido Nenrua, ba inicial H.M. no Zota Nebe comete crime tentativa homicídio Tamba usa samurai rodita cidadão Ida Ia carreta lara Ia área bebora Ia primeiro interrogatório Ministério Público promove a Barguido Nenrua Ba crime arma branca no crime tentativo homicídio Rafa Irona parte tribunal aplica a medida com ação Apresentação periódica Barguido Cira Atau apresenta-an cada semana Bapolícia Esquadra Nebe Besic Defesa Husse Arguido Nenrua Defensor Público Henrique Maris Huso Tribunal atu foto e medida com ação Nebe adequado Tui Tribunal Nia Harhe Equipa Cobertura, GMN Atau apresenta-an cada semana com ação Atau apresenta-an cada semana com ação Atau apresenta-an cada semana com ação Atau apresenta-an cada semana com ação